Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje é Alanius combatente aqui. Exatamente! Alanius está de volta com sangue nos olhos para mais um embate comigo aqui, meus delícias! Olha só que maravilha! E o que é que nós vamos fazer aqui hoje, Alanius? É, a gente vai fazer, mais uma vez, uma melhor de cinco. Dessa vez, as regras são o vencedor não pode trocar de personagem, aquele que for derrotado pode trocar, e se não tiver Mercy não vale o ponto. Exatamente, cara! Então vamos lá! Vou conversar com ele, Alanius! É nóis! Eu vou conversar com ela! Acabou o tempo! Ih, não deu para você escolher a avaliação, se fodeu, cara! Então, meus amigos, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos! É uma regra do YouTube! Então, o Jardim vai poder ficar esperto e vem com a gente! Olha só, falei rápido, hein! Ai, Alanius, não quero diálogo nesse negócio aqui! Vem! Vem comigo aqui agora! Vem para as minhas sombras, cara! Eu não tenho alma, entendeu? Eu sou boçal! Tá, vai! Vem cá! Vem cá, Alanius! Ah, eu esqueci que você aprendeu a fazer defesa avançada, seu safadinho! Olha, 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 Alanius, cara! Olha a reação! Reação! Peraí, Alanius! Não pula, não, Alanius! Não é para você pular, não, Alanius! Não é para você pular, não, Alanius! Eu te falei, cara! Tá bom! Foi o cacete! Você esqueceu, né? Você esqueceu, né? Eu esqueci dessa bolinha chata aí! Ela é indefensável, Alanius! Vem cá, no meu portal! Olha que bosta de bolinha! Ai! Ai, meu Deus do céu! Nossa senhora! Alanius, peraí! Não é para você ter reação agora, não, cara! Calma aí! Eu achei que não ia pegar, aí parei de um beijo! Ah, rapaz! Opa! Opa! Eu sabia que você ia pular, rapaz, ali, agora, depois da minha bolinha! Minha bolinha que não é indefensável! É minha fumacinha, cara! Minha granadinha de fumaça para você, Alanius! Nossa senhora! Leque na cara! Ai, leque na cara de novo! Meu Deus! Alanius, você tá muito chato com esse leque seu, hein? Tô nada! Vem cá! Não vou, não! Então, se eu não venho por bem, vai vir por mal! Opa! Que isso! Que absurdo! Não! Isso não pode, Alanius! Não pode acontecer, Alanius! Pode sim! Isso é um chato! Vem cá! Então, vem cá, então! Para de agarrar, cara! Para de agarrar! Eu adoro te agarrar, você é uma menina, entendeu? Eu sou das sombras, eu não vejo a menina tem muito tempo! Ai, caralho! Não, não, não! Uh, garoto! Ah, merda! Eu vou parar de pular! Calma que eu tô lembrando do mercizinho, mercizinho da alegria, tem que ter, o Ariel, sim! Tô somente na janela de novo aí, ó! Opa, Alanius! Caramba, tá ligado! Achei que ele ia cair! Alanius! Aqui, rapaz! Ó, sem fatagem, porque se no YouTube pega nós! Vamos para a próxima lutinha! Agora o Alanius tem direito de escolher um outro personagem, eu tenho que continuar com esse, hein, meus amigos? Vamos lá! Eu vou ir mais uma vez com a Kitana, pra dar rematch, vamos lá! É sério? Olha só, que cara corajoso! Eu fiquei chateado que meu combo não saiu e eu não gostei, vou apetar de novo! Ah, então tá bom, então tá bom, tá certo! E, meus amigos, a gente viu a sugestão de vocês pra gente poder fazer batalhas randômicas aqui, entendeu? E a gente vai fazer num próximo vídeo, pode ficar tranquilo! Vamos lá, Alanius! Isso é você de novo! Nossa! Que que é isso, Alanius? Como é que você... Não segue uns tracks desses assim, cara, do nada! É, Kitana... Nossa, passou direto, você deu sorte, Alanius! Alanius! Caramba, esses caras aqui somem! Vem cá! Vem cá, merda! Aquela garra de leve, mantém seus lex longe de mim! Meu Deus! Não, não, não! Não, não! Sem ventinho! Sem ventinho, Alanius! Sem golpinho chato, mano, que não dá! Ó, rapaz, que que é isso? Eu só dei uma cutucada ali, eu tô pisando um mosquito no seu pé, cara! Foi mal! Aqui, ó! Rapidão, Alanius! Você tem sorte? Você tem sorte que eu não lembro como que é os bagulho, as levantadinhas coisadas! Nossa, as levantadinhas coisadas, hein? É, que eu esqueci o nome! Ah, 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 ah! Olha, olha! Esse Alanius! Opa! Chuva de golpes aqui! Só golpe passando direto, tá lindo demais! Vem cá, Alanius! Hein? Dá uma cabeçada no chão ali, ó! Só pra dar uma pintada no chão ali, tá precisando! Alanius, vem cá! Ah, não! Olha esse Alanius se afastando de mim, cara! Cara, eu sei que eu sou sombrio, eu sei que eu não tomo banho, mas eu tô cheiroso! Pode ficar tranquilo, pode vim cá! Nossa, olha esse Alanius, rapaz! Você tá querendo, né? Opa! Ah! Ah! Rapaz, esperei o momento certo, Alanius! O que é que é isso? Ah, rapaz! Beleza! Vamos lá, hein! Agora eu troco! Ih, rapaz! Peraí, eu esqueci do Mercy! Nossa! Nossa, cara! Que bosta! Esqueci do Mercy! Ponta do Alanius, gente! 1x1! Que droga! Ainda tá 1x0! Eu fico sem ponto! Não fiz nada, então tá valendo! Não, não! Regras são regras! Tem que ter Mercy! Se não perde ponto! É os nossos inscritos aí que disseram, rapaz! Então tem que ser desse jeito! Tá 1x1, hein, gente! Que caramba! Perdi uma luta à toa! De bobeira! Perdeu pro Mercy! Perdei pro Mercy, velho! Que bosta! Desculpa aí, gente! Foi mal! Vamos lá! Deixa eu ver quem que eu pego aqui! Eu tenho que pegar um outro personagem agora! Mentira! Eu ganhei, né? Eu vou com o Terminator aqui! Eu ganhei! Então tem que continuar com o Noob, não é isso? É isso! Você continua com o Noob! Então beleza! A gente continua com o Noob! Essa é a regra desse vídeo de hoje! Entendeu? Vamos lá! Deixa eu... Vamos no torneio aqui! Tournament! Bora! Esse aí eu acho que é o melhor cenário, cara! Sim! Tem que ter a musiquinha remixada do Mortal Kombat! É legal pra caramba! É bonito, cara! Ah, e a coisa da nova atualização, Alanis! Olha, mostrando os golpes dos personagens agora! É, pois é! Vamos lá, hein! Alanis cabalístico agora contra o boçal do Noob aqui! Boçal, mano! Coitado! Ah, eu esqueço deste combo do... Caralho! Olha esse Alanis, rapaz! Você tá sabendo mesmo? Não tô nada! Ah, e de novo, mano! De novo, mano! O que é que páreo? Ah, Alanis! Sinta a minha sombra! Sinta as minhas sombras no seu corpo, Alanis! Toma! Alanis, minhas sombras no seu corpo, Alanis! Elas vão te deixar cheiroso! Alanis, vem cá! Olha a corridinha! Eu não previ! Ai! Nossa senhora! Crushing blouse! Peraí! Opa! Ah, ah! Opa! Peraí, eu esqueci como é que faz o resto do combo! É assim, ó! Aí, ó! É, isso! Não era pra ter corrido, mano! Você viu que ele deu o chute no ar? Era pra ele ter corrido, mano! É! Agora eu tô lembrando do Messi! Vou perder ponto nessa tem mais, não! Opa, Alanis! Você não contava com minha chegada? É, pra mim não ia alcançar! Caralho! Deixa eu completar esse combo aqui! Sorte, mano! Ah! Toma! 2x1, hein, galera! Deixa eu ganhar mais uma aqui, Alanis! E meus amigos, nessa luta aqui que a gente tá fazendo, não vai ter mais morte súbita! A gente fez a regrinha do seguinte! Se cada um de nós aqui, como é MD5, ganhar as três lutas seguidas, aí teria uma morte súbita! Mas como o Alanis ganhou um ponto por conta do Mercy, não teremos morte súbita, entendeu? Vamos lá! Exatamente! Ah, então eu tenho que continuar com o noob! Vamos lá! Noob Saibot! Vamos, deixa eu ver... Alanis já escolheu o cenário junto, vamos lá! Vamos lá, Alanis! Eu tirando minha força do peito pra você, ó! Homenagem! Vou esperar agora! Vamos esperar essa conversinha! Deixa eu ver o que você tem pra falar um com o outro! Vamos lá! Nossa! 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 Esse noob tá nervoso, hein! Alanis, você vai ficar com esse tirinho chato mesmo? É sério? É sério mesmo? Bom, peraí! Eu vou chegar perto aí! Bom, vem cá! Ah, pega de novo! Pega! Opa! Ah, Alanis, como assim? Vem cá! É assim que funciona! Você não pode sair dos meus golpes assim, mano! Ai, ai! Alanis! Eu, cara! Eu sumi bem na hora, rapaz! Meu teleporte aqui é sombrio! Ele desvia de balas também, mentira! Oh, mão socão! Pra você ficar esperto! Opa! No pezinho! Olha, que safado! Opa! Alanis! Oh! Era pra passar direto! Nossa senhora! Olha! Olha! Olha esse Alanis! Ui! Ai! Crush em blouse! Ai! Ah, 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 ah! 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 Ah, você achou, né? É! Droga! Ah! Ai! Finish her! Olha esse da alegria! Opa! Nossa senhora! Alanis! Eu! Ui! Droga! É, Alanis, você perdeu uma chance de ouro agora ali, viu? Porque esse outro... Era pra... Você viu? Ela deu o fatal bloco, mas ela foi pro lado errado, mano! Pois é! É porque eu dei uma enganada de leve ali com o meu querido... Ela foi pro lado errado, mano! Porra, Cassie! É isso aí, meus amigos! Então, vamos ficando por aqui. Eu ganhei as três lutinhas aí, o Alanis ganhou uma. O que você tem a dizer, Alanis? A próxima eu vou ganhar. É, rapaz, a próxima será lutas randômicas aqui, Alanis. Que aí, rapaz, o Tec vai ser muito louco. Vai cada um pegar um personagem que não manja nada aqui. Quem sabe se caia um Scorpion sub-zero da vida? Nunca se sabe, né, Alanis? Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado mais desse gameplay aqui de eu contra o Alanis. Esse embate que vocês gostam tanto de ver. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem aí mais regras, cara, pra gente poder aplicar nos próximos vídeos aí também. A gente vai fazer o randômico no próximo. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada na popinha esquerda e direita em cada um de vocês. Até mais. Fobos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí